Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos em cima da serra, próximo à cidade de Monte Horebe, Alto Sertão da Paraíba. E aí, para quem conhece essa região, sabe que a vegetação aqui é um pouco diferente, porque já, embora estamos no semiárido nordestino, com a vegetação tipicamente sertaneja, chamada caatinga, mas como aqui no sertão, como aqui na região de Monte Horebe, o clima é um pouco mais frio, a gente já percebe que há algumas plantas que se adaptaram a esse clima. À noite, principalmente, mesmo no período da seca, da estiagem, é um clima realmente diferenciado. Então, conforme vocês podem observar, estamos chegando à cidade de Monte Horebe, é uma cidade que fica em cima de uma serra e está realmente localizado na região geográfica imediata de Cajazeiras. A população de Monte Horebe é uns 5 mil habitantes, algo assim, uns 5 a 6 mil habitantes. O município fica localizado no extremo oeste do estado da Paraíba, a 48 quilômetros de Cajazeiras. Vindo a partir das regiões sul e sudeste pela BR-116, pode chegar o município entrando à direita, após o município do Barro, Ceará, na altura do quilômetro 443, o quilômetro 0 da BR-116, nesse trecho fica em Fortaleza, Ceará. O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definido pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice polviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. Lembrando que Monte Horebe fica logo após a cidade de São José de Piranhas. Estamos passando pela cidade, os municípios que fazem limita com Monte Horebe, a Serra Grande ao leste, Barro, Ceará ao oeste, Bonito, Santa Fé ao sul, São José de Piranhas ao norte. A distância da capital do Paraibana, João Pessoa, é de 554 quilômetros. A fundação de Monte Horebe foi no dia 5 de dezembro de 1961, ou seja, Monte Horebe tem uma área total de 116 mil quilômetros quadrados, população aí, como eu já falei, de 5 a 6 mil habitantes, é o clima tropical, altitude 720 metros e realmente é um lugar bonito, é um lugar bacana para se morar, inclusive à noite há um frio diferenciado. À noite você sente mesmo uma diferença das demais cidades que fica em outras áreas, em outras regiões. E é justamente por conta aí dessa... por estar em cima de uma serra, por estar em cima aí de uma serra, da mesma forma que tem Bonito Santa Fé e também a cidade de Monte Horebe. Lembrando que também está em cima de uma serra, Serra do Martins e Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. São serras também que há um clima diferenciado justamente por conta disso. E lembrando que tem um sítio localizado no município de São José de Piranhas chamado Serra do Vital, que também fica em cima de uma serra. Então está aí as informações para vocês que ainda acompanham o nosso canal.